Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luciana, sou professora tanto do curso de graduação em Direito como do curso de pós-graduação do mestrado em Direito da Universidade de Fomec. Gravo esse vídeo para dar a todos vocês uma excelente recepção nesse início do segundo semestre letivo do ano de 2020. Contem comigo nas nossas disciplinas, principalmente em História do Direito, Filosofia do Direito. Acredito que vocês estão em uma excelente universidade com professores e dentro das necessidades tecnológicas do momento aptos a acolhê-los e recebê-los muito bem. Contem comigo também e estejam presentes na minha sala de aula. Espero vocês. Um abraço.